Com autonomia e, acima de tudo, com honestidade, humildade e coragem, nós vamos soerguer o futebol amazonense. Hoje, nós vamos apresentar a diretoria que, de fato, vai carregar nas costas essa federação. Quem vai realmente fazer as coisas acontecerem são os nossos diretores, pessoas com estrada, com vivência, com fico, com experiência, escolhidas a medo, nós vamos voltar a sonhar. Vamos à vitória. Tamo junto! Tchau!